Bate, bate, bate na xeré, um machucou, me machucou Bate, bate na xeré, um machucou, me machucou Quem quer saber se o papai tem um macete? Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quem quer saber se o papai tem um macete? Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Defende, defende, quem tá me perguntando? Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Defende, defende DJ Udiel Brabo porra Defende, defende, quem tá me perguntando Barulhando todo o estado do Pará ele mesmo, Udiel Brabo Bate, bate, bate na xeré, me machucou Me machucou, bate, bate na xeré, me machucou Me machucou Se o papai tem um macete, se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Quem quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende, de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Defende, defende, DJ o Diabrabo, porra Defende, defende, de quem tá me perguntando Defende, defende, de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Defende, defende, de quem tá me perguntando Defende, defende, de quem tá me perguntando Defende, defende, de quem tá me perguntando Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Diabrabo